Oi pessoal, o Julô tá apresentando aqui da minha lavanderia nova Aqui tem um ralo ali, tá? Aqui é minha oficina ainda, eu tô começando devagarzinho Minha oficina já é substituída, por enquanto A tampa da Superjato descolou, tá? É difícil, você tem que dar um tapa aqui pra descer Ó, você coloca ela assim, ó, e por pra baixo ela é imprensa Ó, imprensa, e você tem que fazer isso Você tem que dar um murro pra baixo Pronto Bom, hoje eu estou aqui com a apresentação da lavadora Cons floral 7kg Esse aqui é o turbulionador O turbulionador Eu ganhei ela, eu peguei ela no ferro velho também Aqui, ela tem um suporte aqui, ó, que faz o espaço aqui, que aí a água daqui cai toda aqui, ó Sem vazar pra fora Tirando o que fica pegando aqui Porque eles furaram Mas não interfere Meu pai tá tocando piano aqui, nem adianta eu fechar a porta, que sai por aqui ainda Mostrar por baixo dela Ela tem furo, sim Merda Tenho que desmontar ela agora Vou desmontar ela com vocês Esses são os furos Bem pouquinho, né, eu sei Pronto, soltei Agora eu vou puxar pra cima Essa é a peça Ela é imprensa aqui, ó Fica imprensada aqui O tanque tá limpinho Ganhei ela usada, bem conservada Esse troço aqui é borra de amaciante, mas não consegui arrancar Não entendi por que tem esse troço aqui Comilionador Aqui tá a jato Esse painel dela Ela tem quatro níveis Extra baixo, baixo, médio, alto O programa dela é igual da jato Essa daqui é a versão que tem botão que nem a Ideale Só a Ideale que tá instalada ali Porque ela tem a bomba A eletro-bomba A jato ainda tem que fazer manutenção Vou ter que modificar essa máquina toda Tem que tirar gabinete Tem que fazer um monte de coisa Assim que eu modificar ela Eu gravo o vídeo Bom, agora eu vou montar Esse aqui tá bom Acho que dá Bom Parafusei aqui Eu botei Agora é hora do turbilionador Vem aqui em cima Não é implor, é turbilionador O lula-epóxi do meu técnico não tá aqui ainda Por isso que eu não fiz o batedor Deixa eu ajeitar Instalei Merda Meu Deus Encaixa Isso aqui tá uma merda, viu Encaixa logo Cachá Pra quem não pode usar, né Matheus Né Gente, vou pausar aqui Parafusado Agora é hora de instalar de novo Pegar aqui o tepé Só ele salva nessas horas Meu tepé é móvel Ele vai pra casa do meu tio Ele vai pra casa da minha avó Ele vai pra minha casa Ele vai pra tudo e qualquer lugar Eu gosto de fazer uma palhaçada com meu pai, tá galera Pra quem percebeu Consul floral Não gosto muito dela Mas fazer o que, né Eu não podia recusar Ganhei ela Eu não podia recusar a senhora Ninguém tava aceitando Aí eu peguei Tive que aceitar Vou pôr na frente da câmera Que ela tem uma mola aqui Que ela é enjoada Pra Parafusar Pronto Parafusar do lado Arame de pão Arame de pão As presilhas Estilantes Aqui na ideália eu posso quebrar Na jato também Só nela que não Porque aqui já é o tanque dela Mesma coisa da LTC07 Fiz merda Tem que soltar Eu esqueci Que tem que parar Com esse aqui primeiro Bom De novo Perdão pelo barulho Gente Meu pai que tá Tocando Isso aqui é um risco De queimado Pronto 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 O tirante São só dois Que ela usa Mas na hora que ela vai lavar Ela fica balançando Esse lado E esse lado E eu vou ensinar Como que põe aqui Assim que meu pai parar De fazer Assim que meu pai parar ali Vai assim mesmo Bom Ó Você vai vir aqui Levantar a bandeja dela Arrombar Pra atrapalhar Se que ela vem com a nossa cola Lá Que eu sei que ela não vai lavar Aí Aí Sem fio até Tá Pronto Aí ela ficou assim Ó Eu sei que ficou Uma marca ali Agora Tem um Tem um O espaço ali certo Pra água cair Vem subindo Mas é isso Galera Essa foi a apresentação Da Consul Superjato Tô aproveitando aqui Gente Só porque tem esse ralo Água Água Disjuntor Energia Luz Entrada Entrada de água